O Rio de Janeiro foi transformado em um lugar muito caro para vivermos. É uma cidade desigual, autoritária, baseada na especulação imobiliária, na falta de transparência, machismo, racismo e LGBTfobia. Para os atuais governantes, a cidade é apenas um grande negócio. E a maioria da população, claro, não é prioridade. Não é ouvida. Como resposta a esse modelo de cidade atrasado, caro e excludente, o PSOL Carioca lançou um movimento que nasceu de uma ideia simples e poderosa. Como seria o Rio? Se a cidade fosse nossa. Em um ano, o Se a Cidade Fosse Nossa se reuniu com milhares de pessoas, em 64 encontros, por 16 regiões da cidade. A partir daí, foram iniciados debates sobre questões locais e temas como educação, saúde, transporte, colaboração. Centenas de propostas de políticas públicas surgiram, ouvindo os maiores interessados, os moradores e moradoras do Rio. Na hora de você pensar em uma cidade justa, você só consegue pensar nela a partir do momento em que ela for justa para todo mundo. O Se a Cidade Fosse Nossa ganhou corpo, ganhou os bairros, as ruas, o coração de muita gente e fez o Rio de Janeiro pulsar. Ao longo de um ano, diversos espaços foram criados para debater a cidade. Acesse o site. Conheça os núcleos e as ideias apresentadas por quem melhor conhece o Rio. Você. Espalhe essa ideia pela cidade. Com a sua participação e os núcleos crescendo, vai ficar mais perto o dia em que a gente vai poder falar A Cidade é Nossa!